No princípio é o verbo, e o verbo é o rei, e a natureza já existia os planos seus. Desde a maior estrela, a paz que enxerga o amor, nação do rei e sua de fé, com o seu amor. No princípio é o rei, e o verbo é o rei, e a natureza já existia os planos seus. No princípio é o rei, e o verbo é o rei, e o verbo é o rei, e a natureza já existia os planos seus. No princípio é o rei, e o verbo é o rei, e o verbo é o rei, e a natureza já existia os planos seus. No princípio é o rei, e o verbo é o rei, e o verbo é o rei. No princípio é o rei, e o verbo é o rei, e o verbo é o rei. No princípio é o rei, e o verbo é o rei. No princípio é o rei. No princípio é o rei. O que a igreja está esperando? Hein? Diga comigo, a volta de Jesus! Vamos cantar o rei.